Olá pessoal, tudo bom? Bom pessoal, nesse vídeo eu vou falar pra você aqui né, sobre esse projeto aqui do nosso amigo Odair né, que ele vende lá no site dele, esse projeto aqui desse avião né, que ele mesmo fez né, projetou e aqui eu vendo só as peças viu pessoal, para você montar esse avião você tem que comprar esse manual completo lá, com o nosso amigo Odair né, para você fazer seu avião né, então lá vai ter todos os bag completos desse projeto dele lá, onde você vai ter foto, imagem, tudo lá, dicas né, passo a passo como tá, tudo certo, então aqui pessoal, vende só o kit aqui, que já vai completo certo, lembrando eu não vendo essa parte que eu vende lá certo, porque né, eu tenho apenas pedido a permissão ali de poder vender as peças certo, porque hoje existe os direitos autorais né, que a pessoa mesmo sabe né, então eu não posso nem, eu não envio pra você essa parte certo, você deve comprar lá com ele lá certo, aí eu vou enviar aqui o kit completo do transmissor e receptor já feito, pronto, com todas as peças já, você vai fazer somente o avião lá e já vai funcionar certo, então aqui eu resolvi fazer essa parte pessoal, porque a pessoa tem dúvida sobre como montar um controle certo, então muitas pessoas preferem comprar um controle PS2 aí já pronto, mas você pode fazer através desse daqui ó certo, você compra esse zanavólico aí ó, barato aí certo, e você vai montar seu controle sossegado certo, 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 eu vou ensinar aqui como você vai montar de facinho, certo, aqui pessoal, se você observar, ele tem um GND, que é o terra, que é esse fio preto, certo, que já vai, já vai, já vai, você vai receber o, você vai receber lá o, o transmissor, você vai receber assim, certo, sem ser soldado em nada, tá, pelo sio, vai sair 4 fio, é, na realidade 6 fio, é, 2 são positivos, e mais 2 positivos, que são a conexão da bateria, e mais 2, esses 2 positivos que vai ligado a alimentação do controle, certo, que no caso são 3.7 volts que sai dessa bateria, certo, e mais esses 2 que são o A0 e o A2, certo, que são onde vai enviar os, os comandos para os potenciais, certo, do potenciais sai, que se liga para, é, ser transmitido, né, para o A2, né, com transmissão dos, da praquinha Wi-Fi, bom, para adiantar o vídeo, aqui, é o seguinte, tá explicando, então, aqui sai, tem um GND, que é o fio preto, e, e 5 volts, né, mais 5 volts, que significa esse fio vermelho, que é a alimentação, né, no caso, aqui, ele é alimentado por 3 volts, por cima também, eu vou provar você que ele funciona, essa aqui marca 5 volts, que é o máximo, mas ele trabalha com, com 3 volts também, 3.7 volts, ele está funcionando normal, aí, outra coisa, nessa praia, nesse lado de cá, que é, que é onde faz o movimento dos dois motores, acionar os dois motores de uma vez, esse daqui aciona um lado ou outro dos motores, né, para manobrar o avião, então, aqui, no caso, desse daqui, é, é, é ligado o, 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 a, a 2, esse a 2 aqui, é ligado, que é o fio cinza, é ligado, no, indicado aqui, por, v, r, x, viu, que nada mais é, do que o analógico, pessoal, vertical, esse analógico do lado de cá, esse analógico, não o do lado de cá, certo, do lado de cá, é, o horizontal, então, ele é ligado aqui, ó, o pino central do meio, né, o pino central do meio, então, eu vou pegar uma foto aqui, para mostrar a você, eu vou pausar, nessa foto aqui, dá para ver, a posição que vai ligado, certo, como você pode ver aqui, ó, eu liguei o pino, esse pino central do meio, são 3 pinos que saem do potenciômetro, então, um é positivo, e um negativo, mesmo, mesma coisa aqui, ó, ligado, um positivo, e um negativo, e o meio central, onde vem a informação, e no caso, é, aqui no analógico, você vê que, sempre o pino negativo, é essa carcaça aqui, ó, ele tem esse metal, é o negativo, é o gênio dele, certo, então, sempre, se você conectar até um fio aqui, só dá, vai funcionar, mas, na parte do terra, mas, só que não é bom, porque vai derreter os componentes, as coisas de praça aqui dentro, certo, então, você, você, você tem que abrir ele, e tirar uma molinha que tem debaixo, entendeu, a mola que tem debaixo, aí ele vai ficar, assim, mole, caso, você não tire essa mola, ele fica duro, ele vai, mas volta para o centro, certo, que nem aqui, ó, então, esse que faz o avião girar os dois motores, é necessário tirar a mola, porque senão, vai ficar acionado direto, bom, no caso aqui, eu já lhe expliquei, dois tipos de positivo que entram, ele, aqui eu liguei dois tios, também aqui, dos cabinhos, e vai ligado aqui, alimentar esse outro, esse outro aqui, analógico, certo, já, de lá, só vem somente o fio azul, que é o A0, que vai ligar, acionar, um dos potenciomes, somente, e no caso, é o potenciomes, o potenciomes, é, horizontal, certo, então, outra coisa, lembrando aqui, pessoal, vou falar que foi esse carregador aqui, ó, esse carregadorzinho aqui, ele, eu já tenho carregado aqui várias baterias, nunca tive problema, nem aquece, nem também estufa a bateria, certo, caso você tenha um, você conecta aqui uma bateria 9V, ou através do porto USB, com 5V, vai alimentar, você ganha a correntinha bem pequena, que sai aqui, ó, que vai alimentar, carregar sua bateria normal, vou explicar aqui outra coisa, lembrando, que essa bateria aqui, ela não veio indicando positivo e negativo, eu fiz aqui, ó, esse mais, é o positivo, e você vai ligar do lado do fio vermelho, certo, se você ligar ao contrário, vai queimar, certo, vai queimar a sua, a sua placa, a placa, no caso, ou a placa receptora, ou a placa transmissora, vai queimar, certo, sem inverter aqui a polaridade, então, eu já me deixei indicado, ó, fio, esse lado aqui, maior, tem um, mais, significa positivo, que tem esse traço aqui, é o menos, que é o negativo, e você vai ligar sempre na sequência, vermelho, pro lado positivo, e negativo, que é o preto, que a gente deu pro lado do traço, menos, entendeu, e mais lá, que é o fio vermelho, se você ligar ao contrário, eu não sou responsável por isso, então, você vai queimar a sua placa, algum componente aqui, vai danificar, já tem acontecido aí com outras pessoas, então, eu estou explicando direitinho, pra que você não venha passar por isso, no caso do motor, são dois motores aqui, ó, ele sempre tem que girar, sempre pra esse lado de dentro, certo, a zero tem que sempre girar pra dentro, o contrário, não vai funcionar, então, o contrário, sempre a impulsação dela, será de, repuxar pra frente, não, nunca, é, ser pra trás, certo, quer dizer, você fazer aqui, ele ir pra trás, não pode, sempre tem que ser, sempre pra frente, então, a direção da velha, por exemplo, ela aqui, é lá do, ela, é a velha, a velha, a velha, ela roda, corta no vento pra baixo, pra que ele venha pra frente, é, no caso aqui, outra coisa, que esse aqui, o motor, eu sempre deixei eles, sem soldar, o motivo, por qual, você pode querer cortar o fio, emendar então eu deixei sem soldar somente enrolado aqui com a fita isolante para que não venha então aqui essa parte foi explicado direitinho viu explicado no caso aqui você pode comprar e você vai mudar seu controle muito sensível aí os preferidos e não gastar para abrir controle de s2 você pode montar em uma placa também fazer seu círculo impressa e hoje fazer o legal o mandar uma pessoa fazendo aqui é a impressora e os pais chegado sempre só ela fica nessa posição direção frente a laça sempre essa posição não vou ligar aqui possui funcionando sem nenhum problema é e aí você já expliquei que soube você encontrar falar com o nosso amigo e aí você vai montar só eu vou pegar o outro né que tá aqui a bateria lembrando que a bateria você sempre tem que seguir o padrão posição de cima vermelho então como tá aqui ó encaixar sempre nessa posição certo sem encaixar o contrato vai queimar em seu aparelho certo então aqui novamente esse outro posição aqui ó se o vermelho para cima né ele sempre sai só estou indo mostrando o centro sempre senta você aí eu vou acionar aqui ligeiro que a tempo é curto você veio aqui funcionando o cegado então aqui tá o receptor aqui e aqui tá o transmissor aqui você vê que só triscar aqui ó já deixa ele tá levantando ó é ó o cegado essa força aqui ó ó seguinte ele vai comando ó e aí e que íons ou todos eles por exemplo aqui ó são uma do carro Silvervas aciona no motor a e para o radical motor a lBoy se diga né então é isso aí ó Tomara Qualquer dúvida lá Você deixe seu comentário Tá ok E aí foi tirada a dúvida aí Certo Lembrando que é responsável Você nunca deve abrir Essa parte aqui Porque você não vê Dando de ficar Certo Porque o cio pode soltar E você não souber Então eu não sou responsável Por isso aí Tá ok, valeu